Então galera, eu sou Nilson Brito, criador do canal Afiliado no Destino E no vídeo de hoje galera, eu vou trazer uma nova mineradora Que tá pagando pra você estar minerando aí seus bitcoins Um colega meu me indicou e já fez vários saques Então eu achei bastante interessante e decidi compartilhar com vocês Ok, então antes de fazer o cadastro de vocês, vocês podem estar traduzindo a mineradora E podem estar lendo, ok? Entendendo aqui como é que funciona a mineradora Ok, então feito isso, vocês podem clicar aqui pra criar sua conta Ou até mesmo aqui Ok, então eu vou clicar aqui pra mostrar pra vocês o que é que vocês têm que fazer Lembrando que eu já tenho conta, não vai precisar Então você vai colocar aqui seu nome, seu e-mail e uma senha Feito isso, vai dar um continuar Se eu não me engano galera, a mineradora vai te enviar o e-mail de confirmação Você tem que entrar nesse e-mail Caso vocês não encontrem na caixa de entrada, vocês verificam a caixa de spam Ok, se eu não me engano eles enviam o e-mail, ok? Então como eu já tenho uma conta eu vou clicar aqui Então aqui eu já tenho meu nome de usuário e minha senha Eu vou clicar aqui em continuar E aqui pra mim vai pedir o código de dois fatores Porque eu já ativei, vocês têm que ativar o código de dois fatores Pra poder você estar fazendo o seu saque Ok? Então demorou um pouquinho aqui Eu vou pausar o vídeo e vou entrar aqui e já volto Então galera, caiu aqui nessa página pra estar colocando o código Eu vou pegar aqui meu celular pra estar botando o código, ok? Então vocês têm que ativar a etapa de dois fatores Pra você estar sacando suas moedas Então eu vou botar o código aqui Eu vou mostrar pra vocês como é que, onde é que vocês ativam Também vou mostrar pra vocês onde é que vocês Coloca sua carteira pra poder estar fazendo o seu saque Sua carteira de Bitcoin Então vamos esperar aqui o site logar Foi verificado Então como eu falei a mineradora É inglês, vocês podem estar traduzindo para o português Eu vou traduzir aqui Então galera, o mínimo de saque aqui é bem pouco É R$28,00 Assim nós vemos que realmente pago ou não Mas como o colega falou que já fez diversos saques Então a mineradora paga Aqui ele mostrou pra mim a prova de pagamento Então aqui a sua interface a área inicial Logo de cara aqui, todos os Bitcoin que você for coletando Vai aparecer aqui o saldo E aqui você vai ter seu link de indicação E aqui vai aparecer sua carteira de Bitcoin Quando vocês ativar lá Vou estar mostrando pra vocês como conectar Então esse é seu link de indicação pra você estar Indicando a mineradora Pra seus amigos ou quem vocês quiser Ok, e aqui são Aqui é a sua carteira de Bitcoin Aqui lucro por hora 3100.31 Lucro diário, vocês podem estar vendo aqui Lucro semanal Lucro mensal Então pra conectar a carteira e ativar o código de dois fatores Vocês vão ver aqui em ordem de definições Que é configurações Deixa eu já traduzindo aqui novamente Então não tem segredo galera Assim que você conectar a sua carteira de Bitcoin Automaticamente começa a fazer a mineração Então aqui tá meu e-mail e aqui tá minha carteira de Bitcoin Então pra você conectar a sua carteira de Bitcoin Primeiro é preciso que você ative o código de dois fatores Vai mostrar que pra você vão aparecer aqui Mais ou menos aqui assim Um código pra você estar lendo Então assim que você colocar o código pra estar lendo Vai criar uma conta aí no seu dispositivo de geração de código de dois fatores Ok Se você trabalha com Bitcoin, você sabe o que eu tô falando Então você Caso vocês ainda são leigos Não entendam de Bitcoin Você vai pesquisar aí no YouTube Quais são os aplicativos que gera esse código de dois fatores Então meu código vai colocar seu código aqui de dois fatores Que o aplicativo vai gerar E vai clicar em ativar O meu já tá ativado como você está vendo Então ativando o código de dois fatores Aí vai liberar aqui sua opção De você estar colocando sua carteira de Bitcoin Então você vai colocar sua carteira de Bitcoin Aqui caso você não tenha nenhuma carteira de Bitcoin Eu vou estar deixando aí o link de uma corretora Para você estar criando sua conta E um código de indicação também Para você estar ganhando 50 reais em Bitcoin Que promete lá a corretora E realmente ela paga Ok Então galera Quando é que está na sua carteira Você vai botar aqui no painel Vou mostrar aqui primeiro Para fazer transferência Você vai clicar aqui Transferir BTC E aqui vai aparecer galera A quantidade que vocês Pode fazer o saque Essa quantidade aqui Eu já pesquisei Eu já pesquisei E dá o que Dá 28 reais Esse montante Dependendo da Da cotação do Bitcoin Ok Então é pouco Bem pouco Não é aquele preço Aqui nem outras mineradoras Coloca um saldo alto Que é para você Não conseguir mesmo sacar Aqui não Aqui Quando alcançar aqui 28 reais Você já pode sacar Para a sua carteira Ok Então eu tenho esse montante aqui E aqui aparece Minha carteira de Bitcoin Então quando vocês Atingir esse montante aqui Vocês vão clicar aqui Em sender Automaticamente Suas moedas Vai ser transferidas Para a sua carteira Então votando aqui Nesse nome aqui em cima Dexboard Sei lá Painel em inglês Então aqui É onde eu falei Mais cedo Aqui vai Como vai aparecer Seus Bitcoins Que você já coletou Aqui seu link De indicação Para você estar indicando Seus amigos E aqui é sua carteira Galera Caso vocês queiram Mudar sua carteira Só é clicar aqui E está fazendo A mudança aí De sua carteira Ok Então Esse vídeo é para vocês Que gostam de estar ganhando dinheiro Com mineradora Falsete Entre outros Ok Então não perde mais tempo Porque aqui O mínimo de saque aqui É bem pouco E vocês vão estar conseguindo Aqui fazer diversos saques Ok Então é isso Abraço Fica com Deus Tchau Tchau